Olá, cidadã e cidadão suzanense. Nos últimos quatro anos, Suzano experimentou um governo como nunca antes em sua história. Com um conjunto de obras e políticas públicas, inovamos ao fazer um governo que respeita o povo. Governar para todos, é assim que estamos fazendo. Muito já foi feito, mas sabemos, ainda há muito por fazer. Com respeito pelo povo, em todas as áreas, Suzano tem hoje um grande volume de obras e programas com excelente qualidade. O Marcelo Cândido, para mim, é muito importante, porque ele fez uma coisa que nós não esperávamos. E há muito tempo que nós esperávamos, mas já tinha desistido. E ele fez uma coisa que nenhum deles fizeram. Então, eu creio que ele vai ser, novamente, o que ele é, o prefeito deste lugar. A educação é o passo que vai permitir que o adolescente e o jovem de amanhã possam ter uma boa profissão, um bom emprego e possam viver com dignidade. Por isso, investimos em várias frentes, da primeira infância até o ensino superior. Criamos 11 novas creches municipais e abrimos quase 2 mil novas vagas. Inauguramos 5 escolas equipadas com recursos técnicos e pedagógicos avançados, como as mesas de informática. Acabamos com as escolas de madeira. Investimos mais de 8 milhões de reais na construção de 53 novas salas de alvenaria. Investimos mais de 6 milhões e 500 mil reais na distribuição de uniforme e material escolar, que beneficiou mais de 23 mil estudantes. Aumentamos o programa de transporte escolar, beneficiando 2.600 crianças. Fizemos parcerias importantes e Suzano terá instituições de ensino que vão permitir uma boa formação profissional dos nossos jovens. Serão mais de 17 mil novas vagas para 20 cursos de ensino superior e 2 cursos técnicos. O fato de nós podermos contar com a creche para deixar nossos filhos, nós temos tudo aqui. Nós temos pediatra, fonodióloga, teste completa. A saúde é o nosso maior bem. Por isso, fomos à Brasília e trouxemos para Suzano todos os programas do governo federal na área de saúde. O CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, o SAMU, a Farmácia Popular e o PSF, Programa Saúde da Família, que atende mais de 51 mil pessoas. Nós construímos e reformamos 9 unidades básicas de saúde e o pronto atendimento de Palmeiras agora funciona 24 horas. Em 4 anos, dobramos os investimentos que já somam mais de 196 milhões de reais. A estrutura do posto está ótima, os médicos são lá, os atendentes, enfermeira. Todos os remédios que antes eu comprava, eu pego tudo no posto. Junto com a educação, a cultura é um importante instrumento de formação das nossas crianças e jovens. Investimos 18 milhões de reais em cultura e hoje temos uma boa programação cultural e equipamentos decentes. Transformamos o Auditório Dr. Armando de Ré em um moderno teatro, construímos e reformamos três centros culturais, criamos a Banca Biblioteca e as oficinas culturais, que já atenderam mais de 3 mil pessoas. Nossa administração investiu em eventos culturais públicos e gratuitos, como mostras e exposições de artes, além de espetáculos de teatro e shows musicais, que foram prestigiados por mais de 50 mil suzanenses. Esporte é ação. E com muita ação, temos administrado Suzano em todas as áreas, mas com carinho especial pela área esportiva. Investimos 23 milhões de reais, o maior volume de recursos da história na política de esportes, com a construção de equipamentos esportivos, escolas de modalidades esportivas e incentivo à profissionalização do esporte. Reformamos o Ginásio Paulo Portela e transformamos em complexo poliesportivo, com investimentos de 1 milhão e 300 mil reais. Juntas, as piscinas do Max Fetter e do Paulo Portela atendem 3 mil pessoas com aulas gratuitas de natação, que utilizam a metodologia do nadador Gustavo Borges. Criamos o projeto Crianças de Ouro, que atende 11 mil crianças em escolinhas de diversas modalidades esportivas, vôlei, basquete, futebol de salão, handball e outras modalidades. Pelo que ele fez por nós, né? Porque se não é ele, não sei o que seria de nós, porque a gente não tem condições de pagar nada. Então aqui é de graça, sem pagar, melhor ainda. Decidimos investir em uma política digna de transporte. Investimos 6 milhões de reais na construção do Terminal Norte e implementamos a tarifa integrada. O nosso programa de pavimentação não é só o maior feito em apenas 4 anos, mas também o melhor. O asfaltamento das ruas e avenidas é feito sempre respeitando padrões técnicos internacionais, como a instalação de galerias pluviais, guias e sarjetas. São mais de 800 mil metros quadrados de ruas asfaltadas em 25 bairros e mais de 50 mil pessoas beneficiadas. Investimos 57 milhões de reais e Suzano terá no final de 2008 61% de ruas pavimentadas. A gente tem visto que a administração do Marcelo Crianças aqui tem ajudado muita gente. Ele tem feito muita obra em prol da população mais carente e necessitada desse bairro. Nossa administração tem um norte. Melhorar a vida das pessoas. Por isso, em parceria com o governo Lula, entregamos 400 apartamentos através do Programa de Arrendamento Residencial. Criamos o Plano de Regularização Fundiária em 29 bairros, que beneficiou 2.400 famílias. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, criamos o Restaurante Popular e vamos construir naquela região o Quarteirão da Segurança Alimentar. O número de famílias atendidas pelo Bolsa Família subiu de 4 mil para 11 mil. Através do orçamento participativo, convocamos a cidade para discutir e decidir onde e como iríamos investir nossos recursos. Há 22 anos que eu moro na cidade de Suzano, nunca achei um prefeito para trabalhar e fazer o que ele fez. E está fazendo por nós. Como você pôde ver nesse vídeo, muitos desafios foram superados, porque os enfrentamos com coragem. Hoje, a cidade é diferente. Podemos fazer mais e melhor. Tenham certeza disso. O nosso segundo mandato será marcado por essa diferença. Porque Suzano já tem obras importantes para o seu desenvolvimento, como a universidade, por exemplo. Mas no segundo mandato, vamos manter os projetos sociais que nós criamos, vamos aprimorá-los, levá-los a mais pessoas e, dessa maneira, ampliarmos a nossa capacidade de atendimento a todo o povo de Suzano. Quem trouxe todos os projetos do governo federal para a cidade, na área da saúde, pode assegurar uma coisa. O hospital será a grande marca do nosso segundo mandato. Vamos fazer com qualidade, com garantia de serviços prestados para toda a população e, assim, a cidade vai avançar ainda mais. Tenham certeza, com todos os desafios superados, com as contas pagas, a cidade em ordem, Suzano tende a crescer. Não podemos voltar ao passado. Recuar nesse momento seria um desastre. Vamos avançar. Por isso eu peço o seu apoio, peço o seu voto para os meus vereadores, candidatos que me apoiam e que me darão sustentação para um segundo mandato ainda melhor. Com experiência, com projetos e desafios superados, tenho certeza, Suzano será ainda mais uma grande cidade e eu asseguro isso. Vote 13. Marcelo! Eu achei que ele trabalhou honestamente. Marcelo! Marcelo! Marcelo!